É isso aí rapaziadinha do canal, também gravando mais um vídeo aqui, tô aguardando aí, o rapaz disse que o operador não chegou ainda Estamos aqui dentro da unidade aqui pra descarregar, certo? Espaço de vazio aí, tá encostado, desde de manhã esperando, agora deve ser aí umas duas e meia, três horas eu acho Não sei direito, o pessoal todo encostado lá batendo papo, ninguém trabalha, ninguém faz nada Por isso que o serviço não anda, né? Diz que tava fora do sistema o negócio aí, né? Mas, não sei, tamo aí, esperando pra descarga, tamo aqui dentro da unidade O povo não gosta de filme muito, né? Mas, então rapaz, contar uma pra vocês, ontem, na entrega de ontem não deu pra gravar e tal Fazer uma manobra lá, lugar ruim de encostar lá, encostei atrás de uma carreta numa rua apertada E veio um cara de um carro e encostou bem atrás de mim Aí aconteceu o que? Na hora que me chamaram pra descarregar, fiquei sem espaço pra sair E entre manobra pra lá e manobra pra cá Porque eu saí pra direita da carreta pra pegar a rua, a rua muito apertada E justamente no lugar que eu tinha que dar uma subidinha na calçada tinha um poste E eu fui tentando beirar o poste, tentando beirar, beirar, beirar e aí não sei o que aconteceu Sorte que eu só encostei, né? Eu achei que o para-choque ia pegar a primeira Mas do fio que pegou a primeira foi a cabina Aí ficou esse raladinho aí, amassou um pouquinho Ficou esse raladinho aqui, amassou mais, eu tive endireitei aqui, a tinta saiu Chega lá eu tenho que dar um retoque Mas é aí que dá, essas entregas de mercado Mercado açaí aí principalmente, mercado é complicado Eles não tem aí um lugar pra você estacionar Alguns tem, esse que eu tô aqui mesmo tem um bom espaço pra descarregar Vai encostar as docas ali Eu não tô aqui no meio porque vai tirar a empilhadeira Esperando o operador aí E geralmente não tem pátio Aqui eles tem, nessa unidade Na outra é na rua E esses mercado açaí, como o movimento é muito grande E ele é meio, sempre meio no centro da cidade, avenida Assim, o que a prefeitura, sei lá, vamos dizer assim, faz Ela começa a restringir estacionamento nas ruas no entorno do mercado Porque, como eles não tem pátio E o volume de caminhão é grande, estacionando, chegando e saindo toda hora Aí vira uma muruca de caminhão encostado pras beiradas de rua lá, entendeu? Em volta do mercado Aí eles pegam e proíbe estacionamento E geralmente já deixam um guardinha de plantão Entendeu? Você estacionou onde não pode O guarda já te caneteia Então o que você tem que fazer? Chegar de madrugada Ver se consegue achar um lugar pra encostar E tentar a sorte Eu ainda achei um lugar pra encostar Mas daí a hora que eu fui sair lá Acabei Ralando o caminhão Porque a rua é muito apertada Entendeu? Pra desviar da carreta Eu tinha que ter voltado Bem pra trás Tinha que ter um espaço Pelo menos 4 metros pra trás Pra poder sair e desviar da carreta Numa boa Pra poder passar por ela, entendeu? Que ela tava na minha frente estacionada Mas como o cara veio e encostou Relando no meu para-choque Não teve como eu desviar Aí eu dei umas 3 ou 4 manobras Pra ver se eu conseguia sair Mas assim mesmo não teve jeito Entendeu? Vamos ver se o rapaz começa a descarregar Aqui agora É a prova Aí rapaziada Tirando o primeiro Falta só mais 3 Organizar as coisinhas aqui Descer esses pallets depois Vamos pra cima Vou filmar a descarga toda não Senão vai demorar muito Tá? Mas depois eu faço mais um dele vazio aí E posto pra vocês Beleza? É isso aí Do mais obrigado